A situação do maior hospital da região da Zona da Mata Mineira é considerada crítica pelos administradores. Os setores de urgência e emergência enfrentam uma grave situação de superlotação. Macas espalhadas pelos corredores, quartos e salas de atendimento com uma capacidade máxima. Eu falo do Hospital César Leite, em Manhoaçu. A direção da unidade pede a colaboração dos moradores de todos os 25 municípios da região que busquem atendimento em suas cidades. Quem chegar a Manhoaçu deve procurar atendimento na UAI, a unidade de atendimento intermediário. O Hospital César Leite pede que o SAMU direcione os casos menos graves para outros hospitais da rede e priorizem os casos de maior gravidade de urgência e emergência do Hospital César Leite. A superlotação compromete futuros atendimentos de emergência. Amanhã no Balanço Geral, com Nicometes Felício, às 11h50. Outros detalhes desse caso de Manhoaçu do Hospital César Leite, a superlotação. Outros detalhes desse caso de Manhoaçu do Hospital César Leite, a superlotação 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 do Hospital César Leite. Obrigado.